Galera, Enola Holmes chegou com o seu segundo filme da franquia e ele está ligado ao universo de Sherlock Holmes. E mais uma vez, a Millie Bob Brown vem protagonizando essa pilantrinha que a gente ama tanto das telinhas. E aí, o filme vale a pena? O filme é tão bom quanto o primeiro? Fica aí que eu vou te explicar tudo. Vem comigo! Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e esse filme é mais uma produção da Netflix e o longa já está disponível na plataforma. O filme tem 2 horas e 10 minutos de duração. Ele está classificado como ação, policial, aventura e até uma pitadinha de comédia. A classificação indicativa desse filme é para maiores de 12 anos, então fica tranquilo aí porque a classificação é baixa, praticamente para a família toda assistir. No portal IMDB, Enola Holmes 2 está com uma nota de 6,9, uma nota até maior do que a do primeiro filme. A nota está ali acima da média de avaliação das notas de séries e filmes e a galera está gostando desse filme, estou gostando de ver. A história vem contando que depois dos primeiros eventos do filme lá que acompanhamos da Enola Holmes, agora ela é uma detetive e está pegando um caso de verdade. Afinal, logo no início, ela se torna uma detetive oficial e a Enola Holmes acabou virando uma detetive de aluguel, igual ao seu irmão, o Sherlock. Até porque o seu irmão é um dos maiores detetives e mais conhecidos do mundo, que é o Sherlock Holmes. E daí, nós finalmente começamos o seu primeiro caso oficial. Enola é requisitada por uma menina para encontrar uma garota que está desaparecida, até então conhecida como a sua irmã. Só que à medida que as suas investigações vão avançando, ela descobre que existe muita coisa a mais ali em jogo do que apenas um simples caso de desaparecimento. Afinal, surge uma suspeita de que uma perigosa conspiração acende um mistério aí. E daí, para conseguir resolver o problema, ela vai precisar da ajuda dos amigos e inclusive da ajuda do seu irmão Sherlock Holmes para resolver esse caso. E a tentativa de desvendar todos esses problemas é o centro da trama desse filme. E uma frase aí que no final é dita nesse filme e que resume bem a trama é que basta uma faísca para começar um incêndio. Acho que esse segundo filme demorou até um pouco ali para chegar na Netflix, mas ele superou as minhas expectativas, mais até do que o primeiro filme. Achei que não poderia melhorar, mas na minha visão melhorou até bem mais do que eu esperava, porque a história desse segundo longa em termos de tempo é quase igual ao tamanho do primeiro. Porém, ele tem uma trama mais agitada que a do primeiro filme. Já nesse, nós vemos uma participação maior da família Holmes, embora não vemos a participação do Mycroft. Só que nessa nova história, vemos que o Sherlock Holmes ajuda bastante a Enola e uma boa participação também da sua mãe. Afinal, a mãe dela ajuda muito, principalmente num momento crucial ali do filme, que tem uma dificuldade do caramba e a mãe dela vai lá e dá aquela força. A Millie Bob Brown, como sempre, esteve incrível no papel de Enola Holmes, carismática, alegre, bem divertida e eu achei que ela encaixou perfeitamente no papel. Olá, pessoal! É a Millie Bob Brown aqui e hoje eu... O Henry Cavill, eu sempre acho ele meio esquisito como o Sherlock Holmes, então ele fica meio paspalhão, tá ligado? Então eu não gosto muito dele como o Sherlock Holmes não, talvez porque eu tenha na cabeça que ele sempre é o Superman, é o Superman, então a minha visão dele fica meio distorcida. Mas se você gostar, tudo bem, não tem problema. O longa, ele tem aquela linha investigativa, com aquela moda antiga ainda, né? Mas também tem lutas, tiro e outras coisinhas ali que demoram um tempinho na trama, com um certo drama, não é? Afinal, a Enola, sempre que está com aquele Lorde, sempre temos um pouco dessa carga dramática aí, embora não seja o grande foco do filme. E por falar nisso, finalmente, né? Finalmente, para os bons entendedores, entenderão o que eu quis dizer agora. Eu entendi a referência. Um dos grandes vilões do Sherlock Holmes acaba aparecendo nesse filme e eu acredito que, com isso, deixa um grande gancho aí para uma possível sequência dessa franquia. Não sei se vai acontecer, porém tem tudo para, pelo menos, fechar uma trilogia de filmes de Enola Holmes. O elenco desse filme tem muito carisma e eu acho que, de fato, faz a diferença e grande nessa trama. Achei que esse filme, ele é cheio de momentos que você acha que vai encerrar o caso e a investigação ali vai acabar e não acontece. As cenas foram muito bem feitas e divertidas, então eu gostei bastante desse filme. E o que você achou? Você acha que esse filme tem que ter uma continuação? O filme é bom ou é ruim? Aqui é você quem decide. Afinal, aqui é o único canal onde o casca grossa sempre tem razão. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e comenta. Faz esse pacote ser aí e se inscreve no canal também que nos ajuda bastante. Se você quer nos ajudar mais ainda, aí na sua tela está a nossa chave Pix. Ela que é o nosso e-mail e que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchus! Tchau!